Abraão, Abraão, com sua caravana, Abraão, com sua caravana, Abraão. Abraão, Abraão, com sua caravana, Abraão, com sua caravana, Abraão, com sua caravana, Abraão, com sua caravana, Abraão. Te chamo, te digo, tens que partir, te mostro a terra que prometi, por todo o caminho eu te guiarei, se você obedecer, Abraão, com sua caravana, Abraão, com sua caravana, Abraão. Fielmente obedeceu, ao ouvir a voz de Deus, com os seus boi de partida, a terra prometida. A Sara, um filho, eu prometi, confie, acredite, será assim, a minha promessa nunca falhará, se você acreditar. Abraão, com sua caravana, Abraão, com sua caravana, Abraão. Abraão. Abraão.